O que será assim? O cheater bom é aquele que cheita na cara dura, né? Porra, N9-3, hein, filho? Botando para a F lá, ó! O cara já falou, moleque lá estranho! Clash bomb! Smoking grenade! Clash bomb! Fire in the hall! A sight! Fire in the hall! A sight! Fire in the hall! Mission success! Fire in the hall! Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Smoking grenade! Música Rápidas! Um pouco! Música O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?